Curta em fundo preto. Todos os elementos e personagens são desenhados com contornos brancos, finos. Na narrativa aparecem os orixás. Omolu. Tem um corpo coberto por uma veste que, em Orubá, chama-se Azê, feita de palha da costa e está com os pés descalços. Obatalá, que vestido de branco com coroa na cabeça sem um filar de miçangas brancas cobrindo todo o rosto, segura o opachorô. Osanha. Usa coroa de folhas na cabeça, joias, faixa transversal de pano no peito e saia verde. Tempo. Que com o rosto coberto por palha da costa, carrega nas mãos folhas de peregum. Yansan veste vermelho e usa coroa em um filar de miçangas vermelhas cobrindo o rosto. Oxumaré, que vestido de branco e saia colorida, usa capacete branco, carrega duas serpentes e o arco-íris nas mãos. Tacho de barro, copo cheio e vela com chama amarela. Em letras brancas maiúsculas formadas por riscos sobrepostos, ORIQUI. Em letras menores maiúsculas, um filme de quarentena. O novelo corre pela tela. A febre está espreita. E cua morte. Transita em todos os continentes. Ceifa brancos. Orientais. Negros. Pobres e ricos. Flor dente de leão solta sementes ao vento. Ceifão sonhos e amanhãs. O homem de fé e o ateu. O que tem o ORI próspero, o que tem o ORI burupu. Novelos numa estrada. A febre está espreita. E mostra o caminho a Iku. O Molu já foi chamado. Não quer nenhum banquete. Dispenso o Olubajé. O Molu conhece a peste e a solidão. O Molu dança. O Molu se entranha na floresta. Nela, encontra a água das corredeiras. Rio azul e árvores. E Oxum. Nela, encontra o Sanha. Olhos ficam verdes. O Sanha abre os olhos de enxergar no escuro. Vê que Iku se desfaça de febre. Examina as folhas de peregrina. Mãos batem. Examina as flores que brotam no sal quente. Manipula as ervas que nascem na beira do rio. Iansan quer guerrear com Iku. Grita a tempo. Que ele pare. Um instante apenas. Iansan dança. Tempo para, cabisbaixo. Iansan faz os bambuzais cantarem. Todos os orixás ouvem e cedem. Suas próprias folhas, pavas e sementes ao Sanha. Folhas se espalham no ar. Tempo está parado para que haja tempo. O Sanha se recolhe entre cabaças e folhas. O Molu e Iansan dançam para entreter Iku. O Xumaré serpenteia no céu tornando-se ponte. Entre a floresta e todas as nações do norte e do oriente. O Sanha trabalha. Mãos mexem folhas no tacho. O Sanha vencerá Iku. O Molu quer exterminar a febre. O Molu vencerá Iku. Chuva de areia amarela. Iansan desperta O Batalá. O Batalá apazigua as almas. A água esfriará a febre. Iansan vencerá Iku. O Batalá vencerá Iku. O Molu a joelha bate sete vezes com seu cajado na terra. Levanta e cobre a humanidade com seu azê. O Molu vencerá Iku. O Sanha chega com seu preparo de ervas, favas e flores e sementes. O Sanha descobriu o remédio. O Sanha já escolheu as pessoas que receberão o segredo. O Xumaré leva o segredo através do seu arco de cores até a humanidade. O Batalá apazigua Iku. O tempo recomeça a girar? Haverá tempo. 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 Vista de baixo, copa de grande árvore preenche a tela. Direção e adaptação Pamela Peregrino. Texto original Geana e Calabria Produção Valdíria Souza Design de personagens Annaline Curado Direção musical Marcelo Marum Realização Universidade Federal do Sul da Bahia Pró-Reitoria de Extensão e Cultura Haverá tempo de plantar Haverá tempo de colher Tempo de curar Haverá tempo de viver Tempo de ser ou de não ser Tempo de apenas ceder De batalhar, de guerrear Tempo de esquecer, de lembrar E quanto tempo, tempo tem Haverá tempo e tem moral Tempo de Obaluá e Oxumaré Cobra coral Tempo do vento de Ansan Tempo de Ossã e pra curar Folha do tempo já caiu Do Pachorô, de Obatalar De Omolu, de Angorô De Matamba e de Babá Tempo do verde e das mãos firmes De Katendema da Caia De todo tempo, tempo tem De todo tempo, tempo tem Mas há um tempo pra curar De todo tempo, 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 tem Mas há um tempo, tempo tem Para curar o tempo Menino correndo de braços abertos em direção à linha do horizonte Audiodescritor e legendista Deise Medina Tela branca com catavento colorido Calendário das artes Concebe Correndo do Estado Secretaria de Cultura E aí E aí E aí